Vamos falar agora sobre uma outra parte dessa história que envolve a ex do Lucas Souza. Ela foi... Perdão? Vou fazer o seguinte, vou explicar para o público. Ela, a Monique Lemos, publicou um stories onde ela afirmava que foi procurada por uma pessoa, por alguém, e que haviam oferecido 10 mil reais para ela falar mal do Lucas Souza. Hoje, a Monique mora no exterior, em Manhattan, e ela publicou esses stories pouco antes do programa da Tarde entrar no ar. Vamos acompanhar. Está muito frio. Gente, alguém entrou em contato comigo no WhatsApp hoje e me ofereceu 10 mil reais para falar mal do Lucas, né, que está tendo a fazenda no Brasil, falar que a gente ficou, que foi tudo mentira, que ele é falso, criticar ele, enfim. Entrou em contato comigo no WhatsApp e não se identificou quem era, só perguntou, falou que ia me dar 10 mil reais, que ele ia fazer o Pix para mim e tal. Mas, enfim, eu vi a mensagem, bloqueei, acabou e tal. Mas eu só vim falar porque, tipo assim, como foi comigo, podia ser com outra pessoa que... E a pessoa, tipo, conseguiu o meu WhatsApp, sabia o nome da minha mãe, sabia o nome do meu pai, eu até fiquei meio assustada, né, com medo. Saber que eu morava, que eu já morei em Salvador, Bahia, né, que eu já não moro mais em Salvador. E é isso, né, e eu nunca queira fazer isso, sabe, que, tipo assim, eu fui tratada muito bem, muito bem, pelo menos assim... É, é, fui tratada como uma rainha, quando eu conheci ele, é, quando a gente ficou, né, fui tratada como uma rainha, me respeitava, era super fofo comigo, a gente curtiu o show, teve aquela situação, mas passou, fui tratada muito bem. Assim, é isso, só, vida seguiu e tá tudo bem também, desde todo sucesso, mas não tenho o que reclamar, sabe, pra mim. Não sei quem foi que falou comigo, é, não se identificou e é isso, bloqueei, acabou e é isso. Bem, a Monique já chegou a se envolver uma polêmica com o Lucas Souza, inclusive, mas segundo ela, nesse próprio vídeo, é, tudo tinha sido resolvido e ela afirma que ele a tratava muito bem, muito carinhoso, etc. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu conversei com outras duas mulheres que o... o Lucas se relacionou e eu conversei com um rapaz também que ele teve envolvimento. Todos, todos falam exatamente a mesma coisa que a Monique acabou de dizer, que o Lucas, namorando, é uma pessoa doce, carinhosa, né, às vezes até parece um pouco vulnerável, né, enfim. Todos falam a mesma coisa. O que a Jojo Toddynho disse é que ele era extremamente agressivo e etc e tal. Mas ela, que entende muito disso, uma suposta mulher empoderada, nunca conseguiu gravar nenhum ataque de explosão aí do... 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 do Lucas. Usar o ataque de explosão que ele teve dentro de um reality show, aonde a pessoa é submetida a uma pressão astronômica, né, por estar longe de todos que amam, por estar sendo julgado a todo momento, no momento, filmados a todo momento, é pura injustiça. Tchau.